Passaram-se 6 anos e até agora a Optimus continua com um braço a menos, depois do ataque do Cyborg. Ainda não me arranjarem um braço e já furem há 6 anos. O meu chefe Cyborg morreu, vou ter eu de tomar a posse agora dos bandidos. Ei, olá Optimus, sou eu o meu TARDE. Espere aí, boa tarde, vejo que trouxeste companhia. Sim, é verdade, trouxe o meu filho, o mínimo ao TARDE. Olá bichos, mentira, eu sou foda. Depois da morte do Cyborg, não tenho conseguido apanhar mais criminosos que será de mim a partir de agora. Para o episódio 8 e esta volta é incrível. Deixem like, subscrevam o favorito e fui!